Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vamos lá, toca a bola Ladrão Ei, foi bola não Foi bola não Ele pegou o pé na frente Ele botou o pé na frente Ah, ele errou a bola Ele botou o pé na frente Pegou o meu jogador primeiro Depois pegou a bola Ah, que isso Ele botou o pé na frente Julgou o meu jogador e depois tirou a bola Opa Opa Caramba 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 Vamos cara Vamos porra Vocês não entram no jogo O jogo já começou a galera Olha que eu tô na bola Tá lá já Pode deixar lá Vai lá bater lá Ei, olha pra mim Dois, vira comigo Três Ei, ei Boa bola hein Vem comigo aqui Aqui, aqui Porra aí Ei, olha quem tá vindo hein Mais atrás Tirar, tem que subir mano Já deu nóis Pega na pé, Diogo Viu? Vai embora, vai embora Não vai pegar não Não vai pegar não Ah, tem que apiciar, né Bt Tem uns passes desses Os caras não aproveitem nem pro caramba Vem, voá É a conta aí Ei Vai na vanda Caralho, o maluco é brabo, porra! Caralho, o maluco é brabo, o maluco é brabo, porra! Porra dessa bola! Foi mal, foi mal! Aqui, mano, é foda! Os caras não chutam em cima não, é só no canto, é porradão! Aqui ninguém erra nada, lá na frente é chuta em cima do goleiro, chuta pra fora! Só contra mim que é difícil, cara, não sei por que que é isso! Oh, será que não? O que é isso? Sobe! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ladrão, hein! Nossa! Tá aqui, tá aqui! Tá aqui! Tampou, tampou! Tampou! Tampou, tampou! Tampou, tampou, tampou! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Bora! Bora! Jesus! Como é que erra? Como é que erra chute? Os caras aqui chegando na cara do gol É a trave, é gol, é goleiro defendendo Lá, é pra fora, pra fora, pra fora Pra fora ou em cima do goleiro? Impossível, cara! Não, não tem coisa errada aqui, velho! Porra, velho! Tem coisa errada, cara! Não é possível! Ai, você vai me reclamar também, goleirão! Não é impossível, cara! Aqui só erra toda hora! O cara já tiveram bola na trave Gol e uma defesa Lá só tivemos uma defesa Chute em cima do goleiro E três bolas pra fora, cara! Que viadão bonito, hein! Falta pra fora Chute de gol pra fora, tudo vai pra fora Tudo! Não sei o que acontece não, cara! Só comigo, velho! Muito suficiente, caralho, velho! Tudo! Você se erra? Parece que é muita coisa assim Você tá tocando uma bola? É uma penteação de bola! Não tem cabelo, não, velho! Toca a bola no companheiro Pra ele é verde, cara! Porra, não é possível, cara! Não acerta um gol também! Todo chute que vai pra fora Ou em cima do goleiro? Capricha uma porra de uma bola! Vamos lá, levantar a cabeça, cara! Vamos reclamar mesmo! Não tô aqui passando a cabeça de ninguém, não! Errou, errou e vamos embora! Eu também vou errar, todo mundo vai errar Mas tem que começar a levantar a cabeça e acertar agora! Não adianta pensar no passado, não! Já errou! Pode errar mais! Se errar mais, fodeu, pô! Fala, galera! Olha só! Desculpa interromper nesse exato momento Intervalo do jogo Mas eu não podia deixar de vir aqui Pra falar pra vocês Cara, não deixe de comprar Na nossa grandíssima loja Real Games Material esportivo Assistência técnica Aqui do MT2V Não ajuda demais, cara! Compra uma luvinha lá Pra ajudar o canal E a fortalecer, beleza? E não esquece, galera! Que todo mês Tem uma rifa rolando aqui no canal Pra ajudar você Que não tem uma luva Não tem condições de comprar, mano! É, isso mesmo! Uma rifa de 8 reais Tem rifa de luvas Topping Premium Por apenas 20 reais Você participa e ajuda Aqui o nosso canal, beleza? E graças a você Estamos sobrevivendo Nessa pandemia Obrigado mesmo você pelo carinho E não esquece de curtir esse vídeo De compartilhar De deixar seu like E principalmente seu comentário O que você gostou? O que você não gostou desse vídeo? Pode comentar A gente responde lá Beleirão! Bora lá! Fica com o segundo tempo desse jogo Que tá imperdível, hein? Tá bacana! Vamos lá! Nós estamos lendo! Valeu! Bora, galera! Bora pro segundo tempo! Estamos perdendo o jogo de 1 a 0 Tem que dar esporro mesmo ali Porque não tem jeito, cara! Erra demais! Entrega muito a bola aqui atrás O zagueiro errou de novo Semana passada ele errou E eu salvei aqui Vocês viram aí no vídeo Vou deixar aqui o lance pra vocês Que ele errou A bola chegou cara a cara comigo Consegui salvar Ganhamos de 2 a 1 o jogo Ou seja Uma defesa que valeu o placar Agora estamos perdendo o jogo de 1 a 0 Com o mesmo erro do mesmo zagueiro A gente tem que cobrar Porque se ficar errando toda semana É difícil Porque não é tudo que dá pra defender, entendeu? Boa vida de goleiro de foot 11 É difícil, mano! Um barro aqui do carai! Vamos ver! Tentar sair um pouquinho dele que tá fora! Vamos! É um mito! É um mito! É um mito! Caralho! Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Não, joga não Vai! A cabeça não levando Foi? Tadinho pra descolher Ei! Olha pra mim! Olha pra ele que tá vindo, hein! A sobra lá, ó! Dois! Boa, Jão! Tá dentro da área, Jão! Tô perdendo, cara. Sai de cima. Porra, velho. Essa doeu, velho. Nossa senhora. Agora comenta aí se valeu a pena fazer a defesa, porque, ó. Tem que valer esse like aí, cara. Tá doendo no pescoço. Tá doendo no pescoço. Tá doendo no pescoço. Caralho. Não, sai da área não. Sai da área não. Põe a marcação aí. Sai da área não. Sai da área não. Sai da área não. Sai da área não. Ai, não é? Ncharo. Corre negada! Corre negada! A CIDADE NO BRASIL 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 Fala galera Empatamos o jogo de 1x1 Jogo muito difícil Nosso time errando demais Nós conseguimos Graças ao Marquinhos Fazer um gol lá na frente E empatar o jogo 1x1 Com um gostinho de vitória Porque Perrota aqui ia ser fora Mas é isso aí Bora lá Valeu Se inscreve no canal Deixa o like aí Vou deixar os melhores momentos Para vocês No finalzinho do vídeo também Para vocês acompanharem Agora no canal Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Tamo vendo Valeu Tchau Hoje Luvinha é brabo E aquela ponte ali Na falta Receba Luva Guerreiro Estil Tem cupom de desconto No canal Tu dois vendo Graças a gaúcha Só que manda a luva Para nós De graça Tem que comprar de vocês Para poder continuar Mandando a luva para cá Compra lá Inscreve no canal Valeu Tchau Meu goleiro Como é que você está? É Luque Se fosse assim Você também é docinho Você está me entregando doce Você só me bebeu docinho Por que é docinho? É porque eu entrego doce Eu errei Tem que ficar fora E o rapaz Tem dentro Vou ajudar todo mundo Assim Só se vê Vou ajudar lá fora Dá uma vontade Sai e tirar a camisa E bora O que fez ele não? Agora a bola ali Quase se eu morri Então Fechou Fui lá no âmbito Os caras indicam Se um dia eu jogar Contra o seu Eu fazer gol Vou lá nos papais Segue lá William Trinh Nove e meia Aí ó Segue aí Como é que é? Fala aí ó William Trinh Nove e meia Aí segue aí Vai fazer gol Só entregado De Felipe Só Não Sempre Um eu tenho que salvar Mas três Sempre é difícil Não Mas olha No primeiro tempo Ele salvou As duas atrás Ali Ah Na próxima vez Que eu for lá Para a área Para você chutar A bola para fora Eu vou tirar a camisa E vou embora Eu vou tirar a camisa E vou embora Ah Desculpinha Agora eu escorreguei Eu me morri Me matei Para ele lá Do outro lado Lá E você está correndo Você não vai Para ele ali E o nome do jogo Aqui é o vão O ator Fez tudo O cara monstro Mal demais O bravo 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 Caraca Ó Matador O bravo É bom É pequenininho O que tem de pequenininho Tem de futebol É igual o Romário Fala cabuleiro Acabou Acabou a resenha Muita gente pergunta Por que eu não corro Lá na frente Para fazer gol Bater falta Bater pente Porque eu morri Na hora que eu fui lá Para cabecear a bola O castor para fora Eu tive que voltar na correria Mano Segundo tempo Já tava Mortaz Mas comenta aí O que vocês acharam Da batida na trave Móis comédia Compartilha esse vídeo Que ficou maneiro Uma eternidade depois Móis Móis Legendas por TIAGO ANDERSON